Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente vai aprender então como fazemos para criar a nossa conta na Gate.io. Como eu expliquei para vocês, galera, a Gate.io é muito importante, tá pessoal? Para que a gente consiga estar comprando criptomoedas que estão fora da Binance, tá? Então já falei para vocês que muitas oportunidades estão fora das grandes corretoras e depois elas normalmente são listadas quando elas já estão com um formato bem interessante no mercado. Essas corretoras listam com uma própria Binance, Coinbase e o preço se valoriza muito. Então a Gate é uma oportunidade para a gente estar comprando essas criptomoedas quando elas estão fora do radar da grande maioria dos investidores. Então vamos lá. Para criar conta, a gente vai apertar aqui nesse botão no canto superior direito em inscrever-se. Carregando, galera, a gente vai colocar aqui caso para você apareça tudo em inglês, a gente vai clicar nessa bolinha aqui no canto superior direito também, tá? Então sinalizando aqui, ó, canto superior direito, a gente clica e vai aparecer o idioma. Então caso você não more no Brasil, você seja espanhol, você seja de português, de Portugal, tá? Eu não sei se existe a opção português de Portugal, assim como na Binance, mas enfim, português já resolve, né, galera? Ou inglês ou qualquer outra língua de sua preferência. A moeda aqui a gente vai colocar em dólar, tá? Porque não tem real aqui. Então você pode colocar euro ou qualquer outra, mas sempre recomendo o SD. Basicamente vamos ter que nos inscrever com o nosso e-mail, tá? Então vou colocar o e-mail que eu criei só para a gente testar. Tá, pessoal? Então vamos lá. Palavra passe a nossa senha, né? E aqui, pessoal, ID de referência, eu quero deixar para vocês também que vocês podem utilizar o meu link, tá? Que é esse aqui. Por quê? Basicamente eu tenho um link de afiliado, então eu ganho uma comissão também quando vocês utilizam o meu link e também vocês conseguem uma comissão, tá? Pelas suas compras, então é bem interessante. Basta você copiar esse número aqui, que eu vou colar agora, tá? 6123-340. Eu vou deixar esse link, tá? Para você já cair direto para criar sua conta, esse link referencial aqui na sua pastinha de recursos, tá? Ou você copia o meu número aqui, se você quiser. Lembrando que não é obrigatório, tá? Mas é uma ajuda que você está me dando. Então a gente aperta em Next e a gente precisa criar uma palavra passe fundo, tá? Que precisa ser diferente da nossa primeira palavra-chave, tá? Que é basicamente uma senha de confirmação quando você sacar, quando você fizer operações que envolvam o seu capital, tá? É basicamente uma segunda senha que tem que ser diferente da primeira. Então a gente coloca aqui. Não é possível ser o mesmo login que a senha de login. Beleza, criamos essa palavra-chave e pronto, tá, pessoal? Basicamente a Gate.io vai verificar. Então a gente confirma aqui, tem todas essas etapas. E agora a gente já recebeu um e-mail para conseguir confirmar. A gente tem que confirmar a nossa conta. Abrir meu e-mail, ativar a nossa conta, tá? Então aperto nesse link para ativar de fato a minha conta. Então já esteja com o seu e-mail aberto. Uma pergunta que a galera me falou, tá? É que se precisa ser necessariamente o Gmail. Claro que não, tá, pessoal? Isso pode ser qualquer e-mail, assim como em qualquer conta que você criar, você utiliza o seu e-mail de preferência. Vamos colocar a minha senha, palavra passe, e apertar em iniciar sessão. Sempre vai ter essas verificações. Então você tem que arrastar esse quebra-cabeça até o centro. Pronto, apertamos para confirmar. E agora vai me pedir de novo esse código aqui por e-mail. Então eu vou abrir, vou carregar aqui. Já saiu o código. Nem precisou carregar. Eu que já fui carregando, agora vou ter que esperar. Mas agora carregando a gente já consegue pegar esse código de verificação. Então eu vou clicar aqui. Pronto, copio esse código e colo aqui no nosso painel, tá? Então agora vamos lá. Pronto, galera. Estou com a minha conta criada aqui na Gate, né? E antes da gente conseguir comprar, vender as nossas criptomoedas, é muito importante que você faça esse processo, ó. Então a gente vai clicar aqui em cima da sua conta, tá? E viremos aqui em KYC, que é a nossa verificação de identidade. Muito importante que a gente faça isso, pessoal. Então olha só. Basicamente a primeira coisa que vai nos pedir. A autentificação de dois fatores. Então você pode clicar. E a gente vai ter que ativar essa verificação de dois fatores. Lá no Google Authenticator, tá? Então a gente vai apertar aqui. Você tem que fazer o download no Google Authenticator. É muito simples, tá? Só digitar Google Authenticator que ele já abre. E agora eu vou ler esse QR Code com o meu aparelho telefone dentro do aplicativo da Gate.io. Então já fiz aqui. E agora eu coloco o meu código de seis dígitos que eu peguei. sete, sete, cinco. Lembrando que esse código sempre muda. Então vamos pegar esse código do e-mail. É várias etapas, tá, pessoal? Você tem que pegar vários códigos. Então eu sempre falo para você prestar bastante atenção. Embora seja simples, tem um pessoal que se confunde, né? Porque é realmente bastante códigos, bastante verificação que a gente tem que fazer. Ó, já atualizou. O Google Authenticator atualiza, tá? O código rapidamente. Então, pronto. Coloquei aqui. Ah, coloquei a senha errada. É a senha de fundo. Tá, vamos de novo, vamos de novo. Tá, porque lembra que tem duas senhas, né? A palavra passe, que é a nossa senha normal, e a palavra passe fundo. Que é aquela questão que eu falei para verificações, né? Coisas mais importantes. Então é a outra senha que a gente criou. Por isso que a gente tem que prestar atenção. Aí eu que estou ensinando, acabei de me confundir aqui, tá, pessoal? Então tem isso aqui na gate. Você tem que ficar ligado. Pronto. Vou pegar esse código. E agora vai. Ativar. Pronto, tá, pessoal? Ativou aqui, então, a nossa verificação de dois fatores, tá? Então sempre que a gente for entrar, logar agora novamente, além de ele te pedir essa confirmação no e-mail, tá? Ele vai te pedir essa confirmação, tá? Do aplicativo do Google Authenticator. Então você tem que instalar. Então olha só, já apareceu aqui para nós. Lembra que estava vermelhinho? A segurança. Security Verification, né? E vamos para KYC. Que é a verificação de identidade, né, pessoal? Que é importante que a gente faça para manter a segurança. Então aqui você vai selecionar, né, individual ou organização. E clicamos aqui. Beleza, pessoal. Aqui a gente vai selecionar o nosso país, tá? Então se você mora no Brasil, você coloca Brasil. Se você mora em Portugal, enfim. Você vai selecionar o seu país. Preencher o seu nome completo, né? Repetir o nome completo. Aqui você vai colocar a sua identidade, sua carteira de motorista ou passaporte. E aqui você vai introduzir o número de identificação, né, do seu documento. Feito isso, você carrega uma foto da frente e uma foto, né, da parte traseira do seu documento. E aqui uma foto segurando. Uma foto sua, tá? Segurando basicamente também com um número. Esse número vai ter que estar escrito em uma folha. E você vai segurar ao mesmo tempo essa folha com essa carteira de motorista ou de documento. Feito isso, pessoal, você vai apertar em confirmar e verificar, tá? Eu não me recordo o prazo, tá? Agora, em quanto tempo, mais ou menos, eles vão te enviar um e-mail, tá? Falando se deu tudo certo ou se você precisa repetir uma foto. Mas, basicamente, galera, ó, um aviso importante, ó, a carta de condução ou passaporte são aceitos se você não for cidadão da China continental, tá? Então, basicamente, você vai fazer essa verificação aqui e pronto. Você já vai estar com a sua conta criada. Normalmente, eu vou falar que é de um dia a uma semana, eles vão ter te confirmado isso aqui e você já vai poder negociar, tá? Por isso que é importante que você crie a sua conta o mais rápido possível. E agora, nas próximas aulas, a gente vai aprender como faz para comprar e negociar criptoativos aqui. Um grande abraço e eu te vejo agora nas próximas aulas. Valeu, pessoal! Tchau, pessoal!